21 de maio de 2016 Hoje a gente está novamente na APS 160 E quero pela primeira vez mostrar isso aqui Para que fique bem claro e bem registrado Você está vendo esse jato Para cá, no meu lado esquerdo A partir desse riacho para cá Para a Coritiga do Norte Lá do direito do riacho Santa Cruz do Capibarito Vamos nós para cá Para a gente mostrar O município de Santa Cruz do Capibarito Vê só Lá Santa Cruz Todos, todos A partir daqui Você está vendo o município aí Já de Santa Cruz do Capibarito E quando ela virar Para cá Município de Taquaditiga do Norte Vindo mais para a Coritiga do Capibarito Mostre muito zoom Para mostrar essa reta Até o máximo que ela puder Lá no final Para a gente ver Para você ver Da onde nós estamos Hoje Dia 21 Toda terra Que o pessoal Está duplicando Essa estrada Veja Que o pessoal Está duplicando Essa estrada Hoje Ela ainda É a antiga estrada É que vai Esse lado que a gente está agora É o lado que vai ser A segunda mão Ou seja Vai ser Duplicada E a gente Vai te mostrar uma coisa Está aqui Você vai ver Aquele galpão ali Está vendo aquele galpão Do lado direito Existe um galpão Veja Sintoniza aquele galpão Tem um motel E logo após o motel Tem um galpão Veja se não tem Eu vou lhe falar isso Porque temos um detalhe Bem claro O que eu quero deixar registrado É Nesse dia de hoje Aqui Nessa duplicação Então Eu quero deixar registrado Que a gente vai fazer isso Lá É No Na Chaca do Paraíso Quando chegar na Chaca do Paraíso Eu quero que você Se lembre Do galpão que eu te mostrei Aquele galpão Para a cidade de Santa Cruz De Capivaribe Ele dá Dois quilômetros Só Dois quilômetros E Para chegar em Pão de Açúcar Em Pão de Açúcar Que nós Vamos fazer isso Em função De Pão de Açúcar Para deixar Na história De Pão de Açúcar Até onde nós estamos Para a gente deixar bem claro A estrada Deixar bem clara A história E mais Você se lembra Do gosto do padre? Alguém se lembra? Eu passei aqui de pé outra vez E eu falei do gosto do padre O gosto Existia dois gostos do padre Um lá embaixo Que a gente vai mostrar o local E outra aqui Aqui existia o que era o gosto do padre Era um buraco Que se fazia aqui Para o riacho Passar por dentro E os carros que vinham Eles desciam E entravam no gosto do padre Era assim Isso aí do outro lado Que é justamente Onde está essa ponte hoje Essa poeira Os carros desciam E subiam na outra Era o segundo gosto do padre Que existia Como não existia poeira A poeira, a ponte Eles cavaram O chão E fizeram assim Não tinha como Você subia aqui Baixava por dentro E levantava ali Era aqui um dos gostos do padre Que existia Existiam dois Um aqui E o que eu vou Se der Eu vou mostrar Lá Se não você vai ter É a Choboi Que é um parque de vaquejada Que Era de frente Que ficava Também Outro gosto do padre Isso é Anos atrás Da história Dessa estrada Hoje O que nós queremos mostrar É isso É ela sendo duplicada Vamos bater Vamos Eu quero que mostre isso Veja só Vocês Que ficam usando a imprensa Aí o dia todo A semana O mês E o ano Vocês Da imprensa Por que vocês Não mostram isso Hoje Quando isso Estava parado Vocês Eram criticando Eu só havia Criticado em tudo Quanto era canto Eu vim Engraçadinho Aí Com piadinha Com tudo Quando estava parado Será que vocês Não tem humildade De quando as coisas Funcionavam Vocês vim Com mais gente Eu vim Com isso daqui Os buracos Eu vim Com isso daqui Uma porcaria Eu mostrei ao mundo E hoje Eu tenho que ter Obrigado De vir O obstáculo Que está sendo feito E que estão construindo Por que vocês Não fazem isso também Mas criticar Descer a madeira É fácil Né rapaz É por isso Que eu nunca acreditei Na imprensa Dessa região É por isso Que eu nunca Eu nunca Budei fé Nesses caras Que se titulam Jornalistas Que se titulam Reportagens Dessa região Porque o mais Que eu vi Foi gente Mostrando Os buracos Das estradas Que eu mostrei Foi gente Dizendo Que estava Ruim Que estava Isso Que estava Aquilo Que eu vi Mostrei E por que Que agora Estão fazendo aí E vocês Não mostram Eu fico Incrível Com certas pessoas Agora tem uma Não é muito Para cá não Viu Porque pão de açúcar É calado Pão de açúcar É calado Tacuaritinca Não se importa Porque não está Pertecendo a Tacuaritinca Essa estrada É diretamente Ligada a pão de açúcar E ligada a Santa Cruz do Capibari O que eu vejo mais É em relação A Santa Cruz do Capibari Pão de açúcar Diga não Que Você que é filho De pão de açúcar Você que diz Que luta Por pão de açúcar Também Lá na Chaca Da paraíso Vai entrar Na minha historinha Viu Eu vou descascar Uns pepinos Lá Com as pessoas De pão de açúcar Como nós vamos Dar a nossa Primeira parada Aqui só foi a abertura Para mostrar Eu quero que ela Vire e mostre Santa Cruz Daqui para lá Não me interessa É município De Santa Cruz Que se fizer Façam Se não fizer Pouco Tome lixando Isso E tem uma Dois Lá o galpão Dois quilômetros Viu Dois quilômetros Eu quero frisar isso Fiz a ponte Essa daqui É a divisa Dos dois municípios Se divide Esse riacho Lá de direita Já pertence A Santa Cruz Lá de esquerda Tá com a ciga Agora lá Para a gente Deixar bem claro Que a gente vai parar Lá na frente Veja só Lá na frente Eu vou lhe mostrar Seis quilômetros Existe Da onde nós estamos Até a BS 104 O encontro Seis quilômetros Se você pegar Daquele Lá Lá do galpão Que eu te mostrei Para Santa Cruz Dá dois quilômetros Então você está vendo Que essa estrada Tem seis quilômetros Dentro do município De Taquaritinga E apenas Três quilômetros Aproximadamente É Para Santa Cruz Do Capibarino Você diz Não, Joalês Mas tem a área Em Santa Cruz Que vai até O Moda Centro Que é essa estrada Dentro de Santa Cruz Não é É municipal Ela é estadual Ela é uma PE Ela vai até Jataúba Santa Cruz Poço Fundo E Jataúba Lá ela chega ao final Ela passa por dentro De Santa Cruz Só que vocês Só que vocês Não esqueçam Um detalhe Se o prefeito Não cuidar De uma avenida Que passa Dentro da estrada Federal Estadual Para aí Gente Para também Sai daí Tá prefeito Não venham Colocar Essa área urbana Para crescer Essa PE Não Essa PE Ela fica no começo De Santa Cruz E pega no final De Santa Cruz Dentro de Santa Cruz Ela continua sendo A mesma PE 160 Mas só que é de Obrigação Do gestor É Obrigação Do gestor Ele Cuidar Bem Do Da parte Urbana Lá de Santa Cruz Filme lá E depois a gente Continua Lá na fecha Vai E depois você pode dar uma pausa Aí você vem girando Nossa Vê que bonito aí Vê esse loteamento Vamos sair fora Lá isso Vamos ver aqui Isso tudo no futuro Vai ser casa Isso tudo já tá no loteamento 500 vezes Só Ó o pessoal lá trabalhando Vê esse carro todo Vá aqui ó Isso vai ser tudo bloqueado Vamos ver aqui ó Vá aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Olha só o filoteamento bonito aí Mas não vai Vamos mais uma casa Vamos mostrar Vamos mostrar o futuro aí Tá chegando Como é esse futuro que tá chegando aqui Vê aí, vê como é que tá ficando Vê essas imagens aqui Que você vai ver um dia isso tudo cheio de casa Cheio de prédio, cheio de tudo E nós temos o privilégio de te mostrar tudo limpo E lá também, ó, já tá chegando o outro Nós vamos ter dificuldade de fazer a nossa parte Porque tá muito difícil de gravar aqui Vamos voltar Vamos voltar A história Bem registrada Olha lá, tudo aquilo Tá dentro do município De Itacoalitico do Norte Tudo Nada dentro de Santa Cruz Vai conversar direito Olha lá, o pessoal Olha, essa era a antiga estrada É perigoso ficar aqui É Essa era a antiga estrada Mostra ela por da última vez A antiga estrada é dessa daqui, ó Tá dentro do alquim, ó Como é aquele caminhão lá Olha lá, o caminhão Olha lá Essa era a antiga estrada O pessoal agora tá construindo a nova Vai tá casinha na cidade Vamos sair fora Eu quero te mostrar uma coisa Pra você entender Veja como era que tava a salto Tá entrevistada, veja Veja como era que tava Olha Mostra como era a antiga Olha como ele é Agora eu quero que você mostre O showbolo Olha lá Ó Essa Essa estrada nova Que você tá vendo aí Essa daí É uma estrada Nova Ela foi construída agora O pessoal fez agora Olha lá E essa Aqui era a antiga estrada Antiga, velha Que O pessoal Vamos trans, quer dizer Quando fizerem a duplicação Aqui vai ficar uma mão Ou seja Você só vai vir pra Santa Cruz Por aqui, ó Você só vem pra Santa Cruz Por aqui Então você vai só usar aquela de lá Pra ir pra Santa Cruz Veja como é que vai facilitar Instalar o showbolo Embaixo Que é onde a gente vai parar Se você ver Aí Mostra também a predeira Lá Olha lá a predeira Um dia a gente vai conhecer aquela predeira Vê que coisa linda ali, ó Aquilo tudo com aquela predeira São Município De Taquadinho do Nó Mas eu quero que ela mostre A showbolo aqui, ó Bote o zoom que você puder Pra puxar Quanto mais, melhor E principalmente aqui Vamos Eu quero que ela é Da estrada Vamos filmar essa estrada Por a última vez Que o pessoal já vai destruir Essa é a última vez que você vê Essa estrada antiga de Santa Cruz Do Capibari A última vez Por essa estrada Olha, por onde esse lugar Que a gente tá hoje Ela foi feita Desde os anos 60 Era por aqui que o pessoal andava Desde os anos 60 Agora como você vê, ó Vão destruir tudo Pra fazer nova Igual aquela Aquela foi feita Já esse ano Nessa etapa Não é Essa estrada é nova Tem poucos meses Agora essa daqui Tem aproximadamente Você sabe quando foi feita Essa cabina aqui, ó Quer saber quando foi feita Isso daqui A última vez 2008 Veja de 2008 2008 Não aguentou nem 10 anos, viu Mas contem-nos mostrando lá Ainda o município Desta qualifico do norte 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 De Desta qualifico do norte Vamos lá. E agora a gente chegou na Amarela. Olha, tá vendo aqui? Aqui foi onde teve grandes acidentes. Aqui foi onde... Eu tenho um vídeo que eu mostro a você quantas pessoas faleceram aqui. Quantas pessoas. Essa estrada aqui, ela é nova. Não é... Ela é nova. E o pessoal aí... Olá. A gente vai mostrar pouco aqui. O que você veja. Deixa ela virar. Vire lá. A menina bicicleta, você vai ver. Aqui nós estamos parados numa curva. Tá lá a máquina. Entendeu? E... O pessoal já nos alertou que é muito furigoso aqui. É nossa... É nossa terceira... Primeira, segunda, terceira parada. Veja lá a showboy. E veja a estrada lá. Veja que lá na frente, a estrada pega a direita e tem uma que segue, que vem reta. Veja. Uma que segue a esquerda. A esquerda é a antiga. A direita é a nova que tá se fazendo agora. A esquerda, ela é... Era a verdadeira estrada. A gente ia nela. Que com o tempo agora vai se acabar. Ela não vai ser mais ida pra Santa Cruz. Ela só vai ser vinda. Ela não... Ninguém entra mais ali pra ir pra Santa Cruz como antigamente. Já acabou. Agora ela vai ser transformada em vinda. E como você vê, já essa reta toda, ela já vai... Como eu mostro aqui, ó. A nova aqui. Mostre aí. Olha. Isso é... Nós estamos mostrando porque é história pura. Isso vai ficar na história. Vamos andar mais um pouco. Pra gente mostrar. Você nunca mais vai ver essas imagens que você tá vendo. Nunca. Nunca mais. Nós estamos em cima da antiga polícia, da antiga estrada. E você não vai ver mais essas imagens aqui, ó. Só nós dois é que vamos ter o privilégio de ver isso aqui, ó. Amanhã, isso já não tá mais desse jeito. Amanhã, eles já têm terminado essa parte. E já estão liberados. Então, nós... As máquinas vêm lá, ó. Ele disse que o pessoal disse que era perigoso a gente ficar aqui. Porque eles vão vir pra cima. Veja só. E... Ele disse que o lugar que a gente tá aqui é perigoso. Por causa do trabalho deles. Mas, tudo bem. A gente vai arriscar um pouco e... Mostra aí o rapaz já. As máquinas vêm aí. E o pessoal... E vem outra máquina lá. Nós não vai ficar aqui, porque aquela máquina branca não cabe aqui, ó. E não cabe a gente. Então, nós temos que sair daqui. Nós só o movimento da máquina... Da pista. São as últimas imagens que você vê. E veja onde a gente tá. A gente tá no meio. Se o cara tiver algum problema, a gente sai. Daqui não tem problema nenhum. É tudo bem. Se não tiver, a gente pode sair. Não tem problema nenhum. Mas, filma a máquina que vai passar por aí. A gente tá aqui. É só aí. Até a próxima. E na realidade, não era pra gente tá aqui. A gente tá num lugar que não é pra copiar. A nossa última parada vai ser lá na Chácara Paraíso. E na Chácara Paraíso, é onde eu vou falar a verdade. Porque você viu tudo isso que nós andou, tudo isso que a gente fez, tudo isso que a gente mostrou. Tá dentro do município Itacoalitino do Norte. E não dentro do município de Santa Cruz. Santa Cruz... Santa Cruz tá ganhando todo o trambuco. Santa Cruz tá ganhando o ópera, filmando isso daqui. Santa Cruz lá. Pessoal, ó, pessoal, Santa Cruz. Vocês estão aí de cima, filmando isso daqui. Que tá dentro do município Itacoalitino do Norte. Isso daqui pertence a Itacoalitino. E não a Santa Cruz. É bom... Quem tiver tirando proveito disso daqui, quem tiver tirando proveito disso daqui, aí em Santa Cruz, e parando. Tirem proveito dos dois quilômetros de vocês que é aí. Os seis quilômetros que vai ter em Santa Cruz de Itacoalitino, não tinha prioridade não. Entendeu? E se sair o meu dano na mão, é uns engraçadinhos que tem aqui, que fica com politicagem. E a gente não admite politicagem. Entendeu? Até... Tá lá. Até o pessoal lá parou. E... Pra mim, vinha pra cá. Mas não vem, não. Vamos continuar. Eu quero deixar bem claro. Ó, Santa Cruz. Vocês têm três quilômetros, dois quilômetros lá. Tá Itacoalitino, tem seis. Eu vi helicóptero aqui em cima, tirando foto. Botando foto. Como se essa estrada... Fosse pertencente... A Santa Cruz do Capivari. Não é. Essa estrada pertence ao município... De Itacoalitinga. E futuramente, vai ser... Ao município de Pão de Açúcar. Se é... Que tem gente também em Pão de Açúcar... Que queira lutar por a emancipação do meu lugar, viu? Porque eu só conheço um. 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 Que tá lutando atrás disso. Um. E se alguém acha que eu tô mentindo... Me desmitam. Eu tô vendo... Um. Lutar por a emancipação. Agora, quando isso passar a cidade... Que tiver duplicada... Aí vocês tudo vão multar em cima... Pra querer se eleger... Pra querer cargo... Mas quando isso passar a cidade... Hoje, no ano de 2016... Só existe uma pessoa... Que tá lutando por a emancipação do Pão de Açúcar. E... Não vou falar que é a pessoa... Procurem saber... Que tá na história. Quem tava por causa disso. Última vez, Laís... Que você mostra a amarela. Sinto amarela. Última vez que nós amastramos. Casa do seu Zé Caboclo. Aí morou Dinha. Aí morou Laércio. Aí morou... Do... A família Caboclo. Era essa família aqui. Aqui era outra casa da família Caboclo. Vamos fazer um pouco da amarela. Você tá vendo aquela placa? A segunda placa. Essa primeira... Da Maquitessa. Tá vendo a segunda? Ali morava Cici, Lúcio... E seu Zé do Leite. Morava ali. Tá vendo aquela placa branca lá na frente? Ali morava... Morava não. Moria Lias. E pra cá... Tinha uma olaria. Você acredita que ali tinha uma olaria? Ali se fazia tijolo. Ali se fazia telha. E era de Daninha. Daninha era o dono. E... Pra você ver que eu conheço tanto isso. A verdadeira estrada de Santa Cruz. Ela é aqui, ó. Olha ali, ó. Isso aí... Vire. Tá vendo onde vai aquele carro? Isso é novo. Só vinha até aqui, ó. Olha, só vinha até aqui. Aqui você tem que entrar... E pegar pra lá. Um dia nós vamos fazer isso. Pera só. Pra gente contar a história. Você vem de lá. Acompanha esse muro aqui, ó. No final do muro aqui. Você vai ver que eu vou entrar. Entrava aqui e vai sair por trás do ascazão. Não existia essa pista aqui, ó. Que hoje ela vai mostrar as imagens da construção do futuro que tá chegando. Isso não existia. Quando eu comecei o vídeo lá na frente, eu disse a você que tinha o gosto do padre. Que era dois açudos. Dois açudos não. Tô mentindo. Era dois riachos. Como não tinha ponte, aí fizeram assim. Os carros desciam. E subiam. Dizem que existiam dois gostos do padre. E lá um gostei. Até falar em Elia. Bota a Elia aí, ó. Elia pra não deixar mentir. Olha a sua Elia. Elia me deixa mentir. Se eu tô contando toda a história. Elia, tinha ou não tinha um gosto do padre aqui? Te lembra do gosto do padre que tinha aqui? Não existia dois gostos do padre. Um aqui e o outro lá perto da ocasião. Mas o mais bom de andar era esse daqui, né? Ele era. Tá vendo? Elia mora aqui. Você viu que eu não combinei nada com ele. A gente tava gravando e por acaso ele apareceu. E eu conversando com ele, ele me confirmou. Valeu, Elia. Aqui era o gosto do padre que tinha. A gente descia e subia do outro lado. Agora, bom era isso. Sabe o que era? É porque a gente vinha pra Santa Cruz só pra passar no gosto do padre. Porque o carro descia e subia. Mas era tão pouco tempo que, sabe, dava um desespero. Larissa, mostre a última vez da volta de Zé Caboclo em formação. Essa é a volta de Zé Caboclo. Volta perigosa. Volta em que muitas pessoas, por falta, só por falta desse pedaço de pista aí, ó. Nova. Se essa pista nova aí, ó, tivesse sido feita, tinha salvado quase 10 vidas aqui, ó. Se perdeu. E já fizeram, ó. E agora tão fazendo desse outro lado de cá. Veja que às vezes você faz um trabalho e fica triste. Hoje tá pronta. E a daqui, que as pessoas, ó, aqui é a pista velha. E acaba aí. Pra entender a história, ó. Isso é a pista velha. Os carros aqui, ó, quando iam fazer essa volta, escorregavam e caíam ali. Infelizmente, muitos jovens perderam suas vidas ali. Hoje, a pista tá feita. E a antiga tá aqui. Por que não fizeram isso antes pra livrar de tantas pessoas perdendo em sua vida? E eu posso lhe mostrar isso porque eu tenho um vídeo mostrando todos os pedaços dos carros lá embaixo caíram. Mas aqui é uma das partes que nós queremos mostrar pra você. Porque nós vamos partir pra nossa parte final. Nós vamos partir pra Chácara Paraíso e depois Flores do Pão de Açúcar. São quatro e pouco da tempo a gente. Dá uma paradinha lá e chega a ver. Mostra a última vez. Flores do Pão de Açúcar. Fazemos falta. Focada, já está vendo. Isso lá está. Ai, cheias muito braço. Que pôr do sol Veja a natureza Que lindo Que linda a natureza Vê só Isso daqui É já estrada nova Aqui é a mão nova Você não vai descer não? E aqui acaba Porque Aqui É estrada nova Essa daqui E aqui Era a estrada única Que vinha lá De pão de açúcar pra cá Já tá toda destruída Isso daqui É só a reta Que você tá Vendo aí Já sendo construída Construída Essa estrada que eu tô fazendo Aí é nova Essa Vai ser a nova mão Aqui Que nós vamos Fazer E nós não vamos parar Tá? Nós não vamos parar Olha só Essa estrada é nova Essa estrada não existia aqui não É na nova duplicação A verdadeira estrada Se fazia Aqui E você lembra Você lembra Eu tenho Nós gravemos isso daqui E gravemos Na estrada de terra Não tinha asfalto Era estrada de terra ainda Não tinha Asfalto Aqui era onde era Onde era o Zé Maurício Que o pessoal falava Churrascaria E aqui era a estrada Que nós vinha por aqui Que vai se transformar Só Em Vinda Ninguém vai entrar por aqui A partir de agora Vão entrar por aqui Enquanto se transformar isso Isso daí Enquanto se transformar isso Isso daí Lá Vida E você vê Muita Só Pra você ter uma bilhadora Tá aí Porque isso Vai ficar Na história Registrada Como eu disse De Pão de Açúcar E de Taquatinho do Norte Hoje Como sempre município Taquatinho do Norte E Eu Abri o verbo E nós vamos falar mais Entendeu Valeu Tem o pessoal Que trata a gente Do carinho Tem o pessoal Sota piada Tem uns engraçadinhos Tem uns engraçadinhos Também Tirar a foto Entendeu Tem uns engraçadinhos Que A gente retribui Da mesma forma Vamos fazer o seguinte Vamos sem parar Sem parar Na nova estrada Até o final do vídeo Agora Sem parar Vamos mostrar Essa estrada Nova Sem parar Agora Sem parar Porque Nós fizemos Uma zela De Terra Agora Nós vamos fazer Ela De asfalto Muito difícil Não pode Sempre Eu, eu, eu�rami Seu то São Deixé Eu, eu ено Eu, eu Viva na frente E agora a gente vai bater aí, já viu a sua entrada, vou conversar com o pessoal, não tem que passar a nossa bota Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Mas, é por isso que sempre, quem tem o seu valor, quem tem o seu valor, por isso que estamos aqui, por isso que estamos aqui, porque não é a policia. E o Capibaribe está cheio, eu sei que está havendo algum movimento ali, mas eu não tenho nada a ver com isso, certo? Nada. Olha gente, essa estrada daqui, ela é a velha ainda, ela passa direto, entra para lá e seguia para lá, não segue mais, não segue mais. E, e ali você vê que está, está interrompido, deixa esse carro passar, que a gente vai mostrar, está interrompido, tem uma faixa. E, nós não podemos atravessar agora, eu, eu quero só lhe mostrar, que ainda é, a estrada antiga, que está entrando na estrada nova. Vamos atravessar, para a gente mostrar aqui, pronto, essa é a estrada antiga. Então, aqui está interrompida. Daqui para frente, daqui para frente, você vai ver, é, era a estrada que a gente ia para Santa Cruz. E essa estrada que está vindo aí, é a estrada nova. Se você ver aqui, ó, você vê que ainda é a estrada antiga. A estrada nova é essa aqui, ó. E eles estão... construindo. Essa vai ser a nova estrada aqui, volta de Chico Marcolino. Essa volta aqui, é a volta de Chico Marcolino. É onde vem, agora, de Pão de Açúcar, passa para cá, e vai no sentido Santa Cruz. Fazer história, é um momento complicado. Mas, vale a pena. Olha só. Você vai ver aí, ó. Ó. Essa só, é só a ida. Essa, e vinha aqui no vídeo, eu te mostrei. Que ia, e vinha. Os carros iam nessa estrada, e vinham nessa estrada. A partir de agora, só vão vir nessa, e só vão voltar naquela ali, ó. Aonde, você tá vendo, tá em Terrapido. Só vão vir carros subindo nessa estrada, e só vai vir carro naquela estrada. Eu tô vendo um negócio estranho, eu vou mostrar essa imagem aí, ó. Presta seleção nessa imagem, ó. Estão dando... Ali... A polícia tá ali, parando tudo, né. E nós estamos aqui, com a natureza dessa. Gente, olha só. Vamos botar os pontos nos eles. Eu quero saber... Que vocês... Que vai assistir essas imagens... Que vai fazer parte dessa história, dessa estrada aqui que eu tô em cima dela. Que vai virar asfalto como aquele. Eu gostaria de dizer a vocês... Um detalhe. Porque é... Que Itacoaritinga do Norte... Tem uma riqueza dessa. Que é mostrar pra o mundo como é que tá sendo duplicado... Dentro da nossa Itacoaritinga. Dentro do nosso município. Seis horas. Não, seis quilômetros. Seis quilômetros. Numa estrada de oito quilômetros. Tem seis dentro do nosso município. E ninguém divulga isso em lugar nenhum. Ninguém tem orgulho disso. De mostrar que Itacoaritinga tá se desenvolvendo. Que só Santa Cruz é quem tá aí mostrando pro mundo que tá construindo isso daqui. Isso não é feito pra Santa Cruz. Não, meu povo. Isso é feito... Pra Itacoaritinga do Norte. Aí você diz... Tudo bem, Jorge. Vai levar o progresso pra Santa Cruz. Mas se não for o município de Itacoaritinga do Norte... Não passa não. Porque isso daqui é Itacoaritinga, véi. Se Itacoaritinga tá pra isso, Santa Cruz fica lá isolado. Porque só passa carro por aqui. E por que é que só Santa Cruz ganha os méritos e se divulga em todos os lugares. E ninguém de Itacoaritinga, ninguém de Itacoaritinga vem aqui pra mostrar pro mundo o que é que Itacoaritinga tá se desenvolvendo. Tem uma picuinha, é uma cachorrada, é uma conversada de merda, sabe? É uma conversada diaritica. Eu vou dizer bem na linguagem do jovem. Eu sei que esse vídeo vai ficar pro futuro, é pro jovem. É só gente conversando. Gente, venha pra cá e mostrem pra que vocês que estão aí no comando de Itacoaritinga hoje. O que foi feito no tempo de vocês. Uma estrada que trouxe o progresso pra Santa Cruz do Capibaribe. Com seis quilômetros dentro do município de vocês. Que vocês, quem tava, era fulano de tal, fulano de tal. Digo o nome de vocês. Porque em Santa Cruz eu não vou dizer. Por uma questão ética. Mas teve alguém, como eu falei, que subiu no helicóptero e tirou foto e postou em todo canto do Brasil. Mostrou, dizendo, olha aí Santa Cruz, a estrada tá todo vapor. Sendo que Santa Cruz só tem praticamente dois quilômetros da estrada, seis ficam em Itacoaritinga, porra. Será que eu vou nascer nessa terra? Vou morrer nessa terra e não vou ver um cara que tem atitude, meu véi? Chega a ser irritante esses caras aí de Itacoaritinga. E tem uma, é um monte se metendo em eleição que tem em outubro. Eu não sei pra que, porra, esses caras feitas. Me desculpe, senhores. Me desculpe, senhores. Me desculpe. Me desculpe. Mas se eu fosse eleito, um candidato eleito e tivesse uma obra dessa dentro do meu município sendo feita, eu tinha a maior honra de vir apresentar pra ficar registrado no futuro. que quando eu era, quando eu era, tava assumindo um posto, seja ele quem for, não precisa nem ser prefeito, nem vereador. O cheleléu de vereador apareça, puxa saco de vereador apareça. Pelo menos um puxa saco. Mas digam eu, porque daqui a uns anos, vocês vão passar e dizer, eu quando fui isso e isso, Itacoaritinga, foi quando essa pista foi feita. Quem é que vai acreditar em tu? Quem é que vai acreditar em tu? Quem? Rapaz, se divulguem, divulguem nosso município. Se vocês não mostrarem isso do nosso município, nós vamos ficar esquecidos aí pro país, nós vamos esquecer pro mundo, nós vamos esquecer pro estado de Pernambuco, e só Santa Cruz é quem pega o desenvolvimento, só porque lá tem cara inteligente, viu? Lá tem cara inteligente, viu? Quem tá ouvindo esse vídeo, aprendam. Santa Cruz tem cara inteligente que foi lá em cima e tirou foto e botou como se fosse Santa Cruz. Pão de açúcar não tem cara inteligente, nem Itacoaritinga, não tem doido. Porque só eu doido aqui que tô com 30, ó, meio mundo de bicicleta aí, ó. Vai menino, anda aí, anda aí na pista que é feita de Santa Cruz, já Itacoaritinga, não tem ninguém. Você sabe quantos carros eu já não mandei tomar naquele canto aqui, tirando onda? Você sabe quantas pessoas eu já não mandei? Mas deu umas 10, e daí? Eu tô mostrando minha terra, porra. Eu tô mostrando que o progresso tá chegando a pão de açúcar. Se ninguém em Itacoaritinga tem interesse por isso, que saiam de pão de açúcar e façam. Nós vamos trazer aqui, ó, papai e filho. Itacoaritinga não tem pai e filho, não. Isso é um dos maiores parques de vaquejada do estado de Pernambuco. Tá aqui, ó, na minha frente, ninguém mostra isso, não. Aqui tá um dos maiores, maiores do que é Santa Cruz. Santa Cruz não tem isso, não. Tá Quaritinga não tem isso, não. Toritama não tem isso, não. Vé preto não tem isso, não. Isso são cidades. Enquanto minha pão de açúcar não só tem essa, não. Tem uma muito maior do que essa, que é a Araguaia. Pão de açúcar tem um negócio daquele, ó, que eu te mostro aqui, ó. Loja da fábrica, da fábrica, na beira da pista. Será que ninguém tá vendo isso? Será que ninguém quer se desenvolver? Será que vocês querem viver sempre, 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 sempre as margens de Santa Cruz? Esse povo de Santa Cruz crescendo nas costas de Itacoaritinga, porque tão crescendo no sentido de nós termos seis quilômetros e ninguém saber, e vocês tem dois e todo mundo saber, por falta de alguém de Itacoaritinga que não tem coragem, nem tem um, não sei o que é que tem, o que medo tem, e não vai vir aqui dizer que a história está aí. Eu vou terminar, mas espero que alguém, algum dia, saiba dar valor à sua terra, porque eu dou a minha. É minha pão de açúcar que tá ali, ó, ali, ó, por trás disso, e não abro mão desse pedaço de chão por nada desse mundo. Eu defendo e morto, e venho morto. Tá assim minha pão de açúcar hoje, mas as gerações vão ter o prazer e o privilégio de andar muito mais legal, já que ninguém que era pra fazer isso, pra mostrar pão de açúcar crescendo e chegando, o progresso não faz. Com essa natureza linda, agradecendo a Deus por mais um dia e um vídeo maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.